Carla Zambelli foi indiciada pela PF por invasão de site do CNJ, Hacker Walter, Delgatti Neto também foi indiciado. O inquérito investiga a invasão do site do Conselho Nacional de Justiça CNJ, em janeiro de 2023. A deputada federal bolsonarista afirmou que não tem medo de ser presa. Siga o canal. Obrigado.